Neste vídeo vou mostrar para vocês como você pode adicionar uma foto aqui na opção anotações no smartphone Redmi Note 13. Você seleciona a opção anotações, você também pode procurar aqui na gaveta de aplicativos, caso você não encontre aqui na tela inicial. Depois você seleciona aqui, pode ver que eu não tenho nenhuma anotação, vou selecionar aqui para criar uma nova anotação e aqui você seleciona esta opção. Você pode utilizar a câmera do smartphone, posso tirar uma foto aqui ou você pode selecionar uma foto da galeria de fotos do seu smartphone. Eu vou selecionar esta foto, aí depois você seleciona esta opção para confirmar e pode ver que eu adicionei a foto. Eu consigo escrever aqui a anotação e a foto está adicionada, depois você aperta aqui para salvar. Eu vou voltar para a tela anterior e pode ver que ele também mostra a foto que eu adicionei aqui na anotação. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Não esqueça do seu like. Muito obrigado e até o próximo vídeo.